A melhor coisa do mundo não é o mundo. A melhor coisa do mundo é me chamar empretec, ver amigos e brincar. A melhor coisa do mundo é ter espírito empreendedor. A melhor coisa do mundo não é o mundo. A melhor coisa do mundo é o que vem depois do mundo. Mas a melhor coisa do mundo é o Renato, o Roberto e o Guia. Obrigado.